Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero de verdade, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian Eu sou a Silvana Tchallian E sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Onde a gente pega o tema, dá uma destrechadinha nele dentro do corpo que a gente conhece E tá tudo certo Como tá virando praxe, antes da gente bater um papo sobre o assunto Eu vou te fazer aquele velho convite, e bom convite Se você caiu de paraquedas, chegou agora, nunca assistiu um vídeo nosso Chegou através da gente por um outro vídeo que você tenha assistido Algum irmão que também traz conteúdo aqui pro YouTube Já se inscreve no nosso canal Tem muita coisa aqui, a gente aborda de uma forma diferenciada os temas A gente busca trazer um ponto de vista simples, humanizado sobre alguns aspectos Pra tentar tirar o máximo possível qualquer tipo de dogma que você tenha Qualquer tipo de verdade absoluta que tenho te falado Que a Umbanda tem fundamento, é preciso estudar Muito bom, convite feito Se inscreve aí, clica no sininho que tem do lado Pra você ser notificado toda vez que chegar Que a gente subir um vídeo novo Antes da gente começar a falar A gente quer fazer um agradecimento A todo mundo que comenta, que curte os nossos vídeos Que de fato interage com a gente, é muito gostoso isso Dentro das possibilidades a gente tenta responder todo mundo E eu acho que eu venho conseguindo fazer isso Tanto eu quanto a Silvana Também quero fazer um agradecimento a todo mundo Que se preocupa Fala, puxa, mas você tá dirigindo Você tá na rua Então, pelo amor de Deus, toma cuidado Tenha atenção Veja, meus irmãos Agradeço Tá contra a lei, né? Tá contra a lei Veja, meus irmãos Eu agradeço de verdade a preocupação Mas eu quero tranquilizá-los Porque Falar aqui com vocês Tirando o João Pedro que chora Nesse momento Falar aqui com vocês É como se eu estivesse falando com um amigo no carro Quando vocês estão no carro com alguém Vocês não vão conversando É exatamente a mesma coisa Exatamente a mesma coisa A mesma atenção que eu desprendo Pra falar com vocês É a mesma que eu desprendo Pra conversar com alguém que tá do meu lado Aqui no carro Então não precisam ficar preocupados Por favor Podem deixar que eu É diferente de você estar no celular É muito diferente de você estar no celular Mexendo no celular Olhando rede social Isso a gente não faz Isso é contra a lei Isso é errado Isso não pode fazer Tô olhando pra câmera agora O carro tá parado Perfeito? Quando o carro tá andando Eu tô olhando pra frente A mesma coisa Quando a gente tá com um amigo Do nosso lado aqui no banco A gente vai conversando Vai batendo papo Vai interagindo Vai divagando Sobre diversos assuntos Então não se preocupem Por favor Tá? Então pra você que torce muito Pela gente Tenha certeza que a gente Busca fazer o máximo E sempre dentro Da legislação vigente Ó, o carro tá andando Eu tô olhando pra frente Tá bom gente? Então agradeço de coração Toda a preocupação E tenho certeza que da preocupação Também surgem preces e orações Que são muito bem recebidas Por nós também Tá gente? Pois bem Sobre o que a gente vai falar hoje? Você E hoje o papo é especial Pra quem de repente Tá na assistência Quem tá lá fora Ou pra quem nunca foi Ou foi uma, duas vezes Em um templo de Umbanda E passou mal Se sentiu mal Sentiu uma tontura Uma dor de cabeça Ou alguma coisa do tipo Aconteceu com você? Você sabe o porquê Que isso aconteceu ou não? Então fica com a gente Até o final aqui Que você vai entender O que aconteceu Pois bem A gente Lida, vira e mexe Com pessoas que Vão pela primeira vez A Umbanda Ou pela segunda vez A Umbanda E pessoas que passam mal Tem arrepios no corpo Tremedeira O coração acelera Tem uma taquicardia Suam frio Tem tontura Por vezes Alguns mais extremos Desmaios Que não são tão comuns E aí Qual que é o pensamento Natural do ser humano? Poxa Mas eu vou Eu vou na igreja Lá Eu vou na missa De vez em quando Isso não acontece comigo Eu não passo mal Eu fico tão bem Agora fui lá Fui lá no terreiro Fui lá na macumba Lá Olha o que aconteceu comigo Deixa eu te explicar O que acontece Meu irmão Minha irmã Sinto te informar Você é médium De Umbanda E você tem uma Mediunidade aflorada Como é que funciona Isso? Se eu estiver falando Bobagem Você me corrige Tá? Tá liberado A me cortar A qualquer momento Imagina que você Todos nós Somos médiums Em maior Em menor grau E Pode ser de diversas Formas A nossa Mediunidade Na Umbanda Já falamos A mais comum É a mediunidade De incorporação Então vamos supor Que você é portador Desta faculdade Mediúnica de incorporação Mas você não tem A menor ideia disso Você não sabe disso Então você tem Como todos nós temos Uma gama de entidades Que nos acompanham Nos protegem Nos guiam E a gente pode chamar De mentor De anjo da guarda De o que quer que seja E eles estão com você Te guiando Te protegendo A vida inteira Porém Um belo dia Você cai Num templo Umbandista Num templo Umbandista Onde a mediunidade Que prevalece É a de incorporação Que é a base Da religião De Umbanda O que é que as tuas Entidades entendem Nesse momento Falar Opa Meu aparelho Tá no espaço Certinho Que eu preciso Pra trabalhar Como nós Combinamos lá atrás Antes da reencarnação E nesse momento Quando você entra Num templo Umbandista Automaticamente O teu dupletério Ele se expande Porque existe Toda uma preparação No astral Pra que aquilo aconteça Pra que você possa Receber Um passe Receber um fluido Receber Alguma coisa Que seja de bom Pra você E quando isso acontece As tuas entidades Elas conseguem Se aproximar De você E colocar um pouquinho Mais da luz Delas em você Só que você Não tá treinado Você não sabe O que acontece Você não consegue entender E é uma sensação nova Então essa irradiação Pode te causar Esse desconforto Inicial É uma forma Das tuas entidades Falarem Olha meu filho Olha minha filha A gente tá aqui A gente precisa trabalhar Então Se abra para isso Entenda isso Claro Que se você optar Por não trabalhar Sua vida segue normal Ninguém vai te Você não vai pro inferno Por causa disso Muito pelo contrário Faça o bem Sem olhar quem Não tem erro Mas É uma forma De você ter Esse entendimento De que O teu trabalho Nascer Umbandista Vai ser sempre Muito bem vindo E as tuas entidades Querem Que você Trabalhe Na Umbanda Sua Eu expliquei Mais ou menos Ou Isso mesmo Foi o que aconteceu Comigo Quando A gente fez Aquele vídeo Da minha passagem Do espiritismo Para a Umbanda Eu contei Que eu nunca tinha Viu em uma sessão De Umbanda E quando começou O som da tabaque Me incomodou Na época Eu não gostei Daquela música Daquela Eu passei mal E depois Eu entendi O porquê E também Um fato curioso Antes Quando Eu ainda Frequentava O centro espírita Que eu ainda Não conhecia O Renato Eu tinha Uma amiga Nesse centro Também E o filho Dela fazia Capoeira Aí eu fui Uma vez Na Eu tenho Uma amiga Aliás A gente Foi Numa apresentação Do filho Dela De capoeira E ela falava Que ela nunca Conseguia Ficar Na apresentação Até o final Porque ela Passava mal Com o som Do berimbau E eu achei Aquilo muito estranho Eu falei Nossa Mas por que Passar mal Eu gosto Tanto desse barulhinho Às vezes Não era por causa Do som Do berimbau Era pelos Cânticos Entoados Que muitos Cânticos Que o pessoal Do Que faz Capoeira Usa São pontos De Umbanda Então às vezes Fazia-se ali Uma pequena Cúpula Alguma coisa Enfim De um E aquilo Mexia Com essa Pessoa Aquilo Mexia Que nem Comigo Não acontecia Nada Eu escutava Eu fiquei Na apresentação Até o final Eu escutava O berimbau E eu até Gostava Só que Ela não Ela precisava Sair No meio Da apresentação Ela tinha Que ir lá Fora Tomar Um ar Porque Ela passava Mal Então você Vê Se ela Fosse Numa Sessão De um Banda Imagina O que Não ia Acontecer Com ela Se Comigo Aconteceu E eu Não senti Nada No berimbau Nunca Senti Eu acho Que com ela E a gente Já conversou Sobre isso Mas ela Ainda É meio Redicente Ela tem medo Tem receio De ir numa Sessão De um Banda Ela ainda Tem a cabeça Fechada Mas é Onde Ela vai Veja Veja Mesmo que Por acaso Mesmo Por acaso O templo Que você Foi Não trabalhe Com a tabá Que trabalhe Somente Com os Cânticos Que são Mantras Entoados São orações Cantadas Aquilo Já vai Mexer Com você Porque toda Vibração Já está Formada Já está Feita Dentro Daquela Casa Então Você Que nunca Que foi Uma vez Foi duas Passou mal Teve essa Sensação Ao invés De já Pré-julgar Que você Foi num lugar Que não é do bem Que não faz o bem Ou coisa do tipo Não Se permita E converse Ao final Com o dirigente Espiritual Ou com alguém Que possa Te dar de fato Um aconselhamento Nesse sentido Porque veja Muito Provavelmente O que você Tem É uma Mediunidade Aflorada Não quer dizer Que você Seja Obrigado A trabalhar Lembrando Isso Não anda Você não é Obrigado Absolutamente Nada A gente Sempre Respeita O teu Livre Arbítrio Nós Ganhamos Adeptos Por adesão E não Por conversão Como a gente Já falou Também Mas Essa Sensação Esse Paranauê Louco Que você Sente Tenha Certeza Que Muito Provavelmente É a tua Mediunidade Que é Aflorada Então Fica o convite A você Se permitir Um pouco Mais E se entender Um pouco Mais Sobre Dessa Mediunidade E se você Questionar Mas eu vou Eu também Vila e mexe Vou a um Centro Espírita E E lá Eu não sinto Nada disso Tudo bem Porque as tuas Entidades O teu Panteão É um Bandista O local Onde você Deve se Desenvolver É na Umbanda Que é Diferente Do espiritismo A gente Já falou Sobre isso Mas a gente Vai retomar Esse assunto Ainda Então É outro tipo De mediunidade Inclusive Muitas vezes Então Busque Entender Um pouco Mais Antes De achar Que é Uma coisa Ruim E que você Se sente mal E que você Nunca mais Vai pisar lá As vezes É um grito Do astral No teu ouvido Para que você Siga a sua Espiritualidade E viva ela De forma Plena De forma Rica Tá Não tem jeito Gente Se você Se permite Se você Abre o teu Coração Se você Entende Que a Umbanda É religião E religião Só faz Ou bem Se você Vai sem As amarras Do preconceito Se você Vai sem As amarras Do que já Te falaram Porque você Ouviu dizer Alguma coisa Para Nós entendemos Dentro dos nossos Estudos Que a Umbanda Ainda tem Muito A ser Explicada Para o público Em geral A Umbanda É linda A Umbanda É maravilhosa A Umbanda Precisa Hoje Dentro do meu Entendimento De pessoas Que Assim como eu E temos Muitas pessoas Boas Muitas mesmo Paulo Dogeiro Beto Angelia Adélio Simões E tantos outros Que trazem Um conteúdo Rico Para que você Entenda Meu irmão Que está chegando Que está chegando Ou está Pensando Em visitar Para que você Entenda Que um dirigente Espiritual Que um médium Umbandista Não é Aquela pessoa Que passa o dia De branco Com turbante Na cabeça E sabe Já pensando Que vai matar 25 galas A noite Não Somos pessoas Normais Que não Compreendemos O sacrifício Dentro Da religião Entendemos Não ser necessário Somos pessoas Que levantam De manhã Vão trabalhar Que estudam Bastante A religião Para trazer Sempre Um conteúdo Que seja Esclarecedor E enriquecedor Para a sua Vida Para a sua Caminhada Certo Meus irmãos Su Faltou eu falar Alguma coisa Sobre por que Que a pessoa Que chega na Umbanda Muitas vezes Passa mal Não Acho que É isso Mesmo É toda a vibração Que envolve É isso aí Meus irmãos Os recados De praxe Na descrição Do vídeo Link Para tudo Que é lugar Nosso Instagram Nosso Facebook Nosso e-mail O terreiro Que nós Frequentamos Lembramos sempre Que tudo Tudo Que a gente fala Aqui Caso O teu dirigente Meu irmão Ou minha irmã Te diga Algo diferente Ele está certo E eu estou errado Combinado 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 Desse jeito Você deve respeito Ao teu dirigente Que é quem cuida De você Espiritualmente falando Ok Meus irmãos Meu muito 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 obrigado Por tudo Por tudo mesmo É mágico O que vocês estão fazendo Por nós E meu axé Meu saravá Um grande 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 Enorme Abraço a todos Tchau Tchau gente Até a próxima Tchau